E aí galera, beleza? Tava fazendo umas contas aqui, acho que fazia uns, sei lá, uma caraca no caio de pranchinha Acho que nas últimas 10 quedas, duas foram de pranchinha, o resto tudo... O resto tudo de longboard, então, meu, vim de pranchinha hoje porque ontem dava pra surfar Todos esses últimos dias que eu tô caindo de pranchão, uma marolinha, bem pequeno, mas dava pra brincar Então, hoje eu vim de pranchinha pra arriscar e acho que tá tipo ontem, a marolinha ali, espero que eu baixe uma boa Uma chuva, caiu aqui hoje, tava meio cabelo, se eu vim ou não, por causa dos raios, mas acho que tá tranquilo, não vi nada por enquanto Lembrando vocês que equipamento de surf, acessório de surf, é no site da Solfins, entrega no Brasil inteiro 20% de desconto pro cupom GensilvaTV, informações na descrição E vamos pegar essa marola! Tchau! 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 É uma triga pequenininha, mas tinha uma paredinha ali. Vamos ver se eu desenferrujo essa canela da pranchinha, né? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tá divertido, mas não consegui achar nem a parede boa ainda. Peguei uma esquerda, que eu dei duas, nem fraca. E as direitas eu fiquei tudo pra trás, não consegui alcançar a parede. Coisa de prego. Porra! Braca, a visagem! A viagem agora é esperar uma boa. As peças eram aqui atrás. Estava mais a intermediária ali, porque lá fora essa monta é muito gorda. Um copo também, mas enfim, fiquei mais um copo. Agora, passar a arrebenta ali um pouquinho e esperar uma boa. Ver se eu consigo conectar e pelo menos mandar uma manobra decente. Queria só isso, tirar o pé da lama com uma burra, com uma paulada. Achei que ia sair o reverso, meu. Achei que ia sair. Achei que ia sair. Que prego, prego fazendo preguiças, tem umas ondas, eu até peguei e vi as ondas quebrarem, mas não consegui fazer nenhuma onda decente, nenhuma, que coisa, até um 360 que eu já tenho dominado, que estranho isso, acho que é muita queda de long, estou caindo pouquíssimo de branchinha, espero preparar a fiche para amanhã, vamos ver se vai dar boa, não sei se eu vou gravar amanhã, mas eu vou tentar preparar ela, quer dizer, gravar talvez eu vá, não sei se eu vou editar o vídeo dela para o próximo dia, mas é isso gente, sobre surfar com chuva, ficar esperto, bem atento a trovoada, hoje choveu, estava no trampo, vi que estava bem escuro, mas não tinha visto ainda da beira-mar, aí fui até a beira-mar, olhei, não tinha nuvem bem escura, carregada, não estava relanteando lá longe, então eu vim mesmo assim, porque estava de boa, eu vim com chuva e agora parou e está bem sujo já, então é isso galera, obrigado por assistir, tamo junto, valeu, até mais, fui, viu?